Era uma vez a primavera Olá a todos e bem-vindos ao sétimo dia do VEDA Para este sétimo dia do VEDA eu decidi fazer uma tag A tag que eu escolhi fazer é a tag Era uma vez a primavera que foi criada pela Catarina do canal e blog Little House of Books e ela nesse vídeo taggeou-me para fazer esta tag Por isso aqui vai Catarina, espero que gostes das minhas respostas desta tag E eu espero que vocês gostem desta tag É muito gira e bem apropriada agora ao tema primavera A primeira pergunta é Olha para a janela, como está o tempo hoje? Agora neste momento o tempo está mais ou menos Está sol e o céu está limpo Mas hoje já choveu e tem estado tempo de chuva Por isso eu não posso garantir que daqui a um bocado não vai chover ou isso E está bastante frio para a altura que é Por isso o tempo ultimamente não tem estado muito bom Mas eu como tenho que gravar o vídeo Eu decidi aproveitar hoje que está assim uma abertazinha E fazer o vídeo Por isso neste momento está um bocadinho de sol E eu acho que a iluminação está mais ou menos boa A segunda pergunta é Em que local costumas ler durante esta estação? Eu não tenho local específico para ler em nenhuma estação Eu normalmente leio... Todos os dias eu leio antes de dormir Por isso é sempre o único momento sagrado que eu tenho para ler E por isso eu leio na minha cama Só se eu for sair, se eu for andar transportes públicos Se eu for para algum sítio onde tenha que esperar muito tempo É que eu costumo levar um livro para ler Mas não tenho um sítio específico para ler durante qualquer tipo de estação A terceira pergunta é E qual seria o local perfeito para ler na primavera? Eu acho que o local perfeito seria em qualquer jardim Porque a primavera chama mesmo isso Para ler em jardins, ou locales verdes e frescos E agora é o que os passarinhos a cantar Mas eu confesso que também gosto muito da praia nesta altura do ano Eu gosto de praia em qualquer altura do ano É assim meu refugiozinho em qualquer momento do ano Por isso eu também gosto muito de praia Assim com este arzinho fresquinho Mas eu acho que qualquer jardim seria bom Porque tem aquele ar verde agora no início da primavera Com as flores a nascer e isso Eu acho que seria assim o ideal Quarto Quando pensas em primavera, qual é a primeira coisa que te vem à cabeça? Confesso que a primeira coisa que me vem à cabeça é a cor Porque nós saímos no inverno, que é assim bastante cinzento E nós optamos sempre por utilizar cores mais escuras Como os pretos, os castanhos, os cinzas Eu confesso que gosto de usar cor em qualquer altura do ano Mesmo no inverno eu gosto muito de usar cor Por qualquer razão acabamos sempre por utilizar cores mais escuras E por isso quando nós entramos na primavera é a altura E nós começamos a utilizar os batons mais coloridos As unhas mais coloridas Começamos a colocar cor na nossa roupa E também começamos a querer enfrentar o dia a dia com outro tipo de ânimo E acho que a cor é isso mesmo, acho que a cor é assim aquela coisa que a mim me vem logo à cabeça As flores com cor, tudo começa a ter assim aquelas cores mais definidas e mais divertidas Que o inverno e o outono não nos proporcionam tanto 5. Encontro um livro com aquilo que te vê à cabeça na questão anterior na capa Parece que foi uma escolha bastante difícil porque a maioria dos meus livros tem assim cores fortes E não é essas cores que me vem logo à cabeça quando eu penso a primavera As cores que me vem logo à cabeça são os tons pastéis Aqueles tons ainda não definidos porque definidos e definidos já estão no verão Mas aqueles tons assim pastéis no início da primavera E assim o livro que eu escolhi foi o Pride and Prejudice da Jane Austen Nesta edição bastante linda Que tem estas cores como o rosa, os brancos Assim estão os pastéis Ele todo ele é assim nestes tons E é mais ou menos estes tons que eu penso Os pastéis, os rosas pastéis, os mentas pastéis Estes tons assim Os amarelos pastéis São tons que eu gosto muito E que são tons que me vêm logo à cabeça quando eu penso na primavera Ou seja, encontra algo primaveril Que não seja um livro na tua estante Eu neste momento estou assim em processo de mudança de decoração no meu quarto Então estou assim a introduzir alguns itens mais primaveris no meu quarto Um deles é as flores Porque eu decidi que quero pôr mais flores artificiais no meu quarto Flores naturais nos quartos não é muito bom Mas os artificiais vão sempre um toque mais feminino e mais divertido ao quarto Estas não estão provisórias aqui porque elas não vão ficar aqui Mas no local destas vai estar uma ou umas outras flores que vocês vão ver mais para a frente Mas enquanto eu não compro estas, estas vão estar aqui provisoriamente E são assim dos tons do meu quarto Que o meu quarto tem uma parede de lilás, como vocês sabem Que é onde eu filmo E então eu decidi comprar estas flores que contrastam muito bem com os tons do meu quarto E que eu gostei muito E acho que dá assim um ar bem, dá um toque bem primaveril ao quarto E por enquanto é este o único toque primaveril que eu tenho 7. Qual livro achas que vais mesmo comprar durante estes meses? Eu estou numa altura de não comprar livros Porque eu vou ter que fazer uns investimentos ainda este mês Eu não posso estar a gastar muito dinheiro para tudo o que eu conseguir alcançar vai me ajudar para este investimento Mas um livro que eu sei que vou comprar durante os próximos meses e se não já este mês É o The One da Kara Cass Porque eu estou muito ansiosa para que saia este livro Estou muito ansiosa para saber a continuação da história E eu acho que também mereço um miminho de vez em quando E por isso como eu não tenho comprado nada Nada mesmo nada Nem livros nem outro tipo de coisas Eu acho que mereço um miminho E por isso eu vou me presentear com o The One da Kara Cass Que eu vou deixar alguns por aqui e cá para vocês verem Por último, recomendo um livro que já tenhas lido Ideal para ler nesta época do ano Eu não tenho muitos livros que se passam durante a primavera Mas eu normalmente quando chego à primavera ou ao verão Eu gosto sempre de ler livros mais leves Com uma escrita mais leve, mais cativante, mais doce E o livro que eu vos vou recomendar foi um livro que eu li este mês de Março E que é o A Filha da Minha Melhor Amiga, de Dorothy Compson Este é um livro que tem um tema um pouco mais... Não direi pesado, mas tem um boquê de mais... Pesado, pronto Não é pesado, mas é assim mais duro No entanto, a escrita da altura é bastante leve É bastante... Nós ficamos muito agarrados à escrita desta escritora Eu, pelo menos, nunca pensei em largar este livro Nem pousá-lo Porque, apesar de eu saber a história E de eu prever o que iria acontecer a seguir O facto da escrita da altura ser bastante leve Ser bastante boa Fez com que eu quisesse sempre ler este livro Até ao fim E por isso eu acho que é uma boa sugestão Para quem quiser uma leitura bastante leve Agora para a primavera Assim, para aproveitar num parque ou assim Eu acho que este livro de Dorothy Compson Ou qualquer outro Porque eu acredito que a escrita dela seja igual em todos os livros É uma recomendação Poderia-vos recomendar outros livros Mas este foi assim aquele O último livro que me ficou na memória Como sendo um livro ótimo para esta altura E foi isso Espero que tenham gostado Espero que a Darina tenhas gostado Das minhas respostas à tua tag Eu adorei a tua tag Acho que é bastante primaveril Vocês já sabem Se quiserem responder Respondam Deixem aí nos comentários As vossas respostas Façam vídeos Postos nos vossos blogs O que vocês quiserem Deixem aí os links Para depois eu poder ir ver E já sabem Não se esqueçam de colocar gosto Comentar Subscrever Para estar sempre a par De todas as novidades E ir colocar gosto Nas redes sociais Os links vão estar Todas na caixa de informações Onde eu estou mais diária em mim É isso Um beijinho E até ao próximo vídeo Tchau E até ao próximo vídeo